É assim que eu vou Grudado nela É assim que eu sou Feliz Sei que ela também Reforça os laços Acalma os passos Não tenha medo Me dá um abraço Vem ver a vida Num campo novo Viver um sonho Nosso desejo E vai chegar Nos braços dela Vai descansar Nos braços meus Sou sua mãe também Não tenha medo Nós somos fortes Tem duas mães Você tem sorte Vem ver a vida Num campo novo Viver um sonho Nosso desejo Tudo Vai descansar Nos braços meus Sou sua mãe também Não tenha medo Nós somos fortes Tem duas mães Você tem sorte Vem ver a vida Num campo novo Viver um sonho Nosso desejo E é assim que eu vou Grudado nela E é assim que eu sou Feliz Caramba, bate forte também Agora pegou Agora E é assim que eu vou